Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim, o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Contou não conto, eis a questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Contou não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Contou não conto, eis a questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Contou não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim, o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Contou não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Contou não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Contou não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Contou não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no seu namoro e perder sua amizade E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi E o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembrança 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 Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no seu namoro E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Que seja apenas um vendaval E o amor vença No final Rasgou Rasgou Seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar A conta A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Você vai desligar o rá Que é pra não correr O risco de ouvir Aquela canção Que faz lembrar Que faz lembrar de mim Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante A sua realidade Pois na cena do beijo Vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Você vai tentar fugir Tentar se esconder Não vai ter um lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Mas vai chegar a hora Mas vai chegar a hora Que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta Amado escancarado Ou o som do exil Do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Um carro com a porta Amado escancarado Ou o som do exil Do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você E se o namorado está me ameaçando E se que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você está decidida Se entregando de uma vez nesta paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado está me ameaçando E se que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você está decidida Se entregando de uma vez nesta paixão Se entregando de uma vez nesta paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída É tudo ou nada É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você está decidida Se entregando de uma vez nesta paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você está decidida Se entregando de uma vez nesta paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída Se entregando de uma vez nesta paixão Quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra lhe acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver, me dei de mal Olha ela aí no carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado O culpado fui eu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Tô lindo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra lhe acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver, me dei de mal Olha ela aí no carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado fui eu Paguei pra ver, me dei de mal Olha ela aí no carnaval Não esperei Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois Me defendi Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado O culpado fui eu Me lixo Que lixo Que lixo Com o culpado O culpado fui eu Que lixo Com esse O copo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando Pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente, te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada, parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua Pra que dizer se eu te amo, se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo esse pequeno diante, que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua Pra que dizer se eu te amo, se você sabe Se me quiser até em qualquer canção que ouço Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo esse pequeno diante, que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que peça pra esquecer Olha eu sei que me exaltei Talvez falei demais na hora Que o certo era apenas te escutar E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda empurrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedir pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, eu fui um bobo por causa da minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento Meu amor vai ficar só Dá uma nova chance para a nossa relação Minha paixão Olha eu sei Que me exaltei Talvez falei demais na hora Que o certo era apenas te escutar E outra vez perdi o controle As glórias se repetiu Saiu de casa toda empurrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, eu fui um bobo por causa da minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento Meu amor vai ficar só Dá uma nova chance para a nossa relação Minha paixão 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 Segura que essa é pra doer o coração Minha paixão 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 Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu, só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei Senti tanta dor, falei o seu nome e pensei, pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar? Essa dói demais o coração, hein? Foi triste ver você sair batendo a porta O telefone mudo, nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu, só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei Sentir tanta dor, falei o seu nome e pensei, chorei Sentir tanta dor, falei o seu nome e pensei, pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar? A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto O que é uma fase ou algo assim? Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desplicente Mas sempre amigos age com naturalidade O fim das aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perdi o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desplicente Mas sempre amigos age com naturalidade Não tem das aparências pra sociedade Não tem das aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desplicente Mas sempre amigos age com naturalidade Não tem das aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder Eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Fui embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Fui embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Fui embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Fui embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás Por mais Ah, 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 ah Música É, ganha um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostou É, ganha um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo, virei piada no meio do fogo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo, fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostoso Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Ele é o branco e eu tenho o branco Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Mina, só eu senti amor Só eu senti amor Que pena só eu senti amor Eu senti amor Eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Me vou acobrar só pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração Essa é demais Você não tá falando sério Não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me belista se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Terminou, terminou Ligou a sobrada pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um trote pro meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Dez minutos que eu te deixei em casa Já bateu a tal saudade Seu telefone toca E com vontade querendo te ver Eu não consigo ficar sem você Acredito que essa moça ainda me ama Deve estar nesse momento Enrolada na sua cama Vai passar a noite pensando em mim Ficar um segundo sem você tá ruim Sou como um grude, tatu ou chiclete Como um tampinha na garrafa pet Tô decidido Vai acordar com meu pedido E se tiver trapos, farrapos Num sonho, o anel Traga que eu prometo pra você Cada dia, lua de mel Se tiver trapos, farrapos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te guardar Aqui dentro do peito Dez minutos que eu te deixei em casa Já bateu a tal saudade Já bateu a tal saudade Seu telefone toca E com vontade querendo te ver Eu não consigo ficar sem você Acredito que essa moça ainda me ama Deve estar nesse momento Enrolada na sua cama Vai passar a noite pensando em mim Ficar um segundo sem você tá ruim Sou como um grude, tatu ou chiclete Como um tampinha na garrafa pet Tô decidido Vai acordar com meu pedido Se tiver trapos, farrapos Num sonho, o anel Traga que eu prometo pra você Cada dia, lua de mel Se tiver trapos, farrapos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te guardar Se tiver trapos, farrapos Num sonho, o anel Traga que eu prometo pra você Cada dia, lua de mel Se tiver trapos, farrapos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te guardar Te guardar Aqui dentro do peito Melhor eu rir Tudo bem, vai ser melhor só Se tiver que ser assim Aqui pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Quanto tempo faz da última vez O motel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano Vinte e três Ter noite e depois E de depois do café Amor mais uma vez Ä E dá saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar D Var werewn Da saudade do gocço do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou, segue sua vida Ele saiu no carro da frente E da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou, segue sua vida Ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou, segue sua vida Ele saiu no carro da frente Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo Essa alegria Essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão 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 Outra vez sentindo essa alegria É o amor No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou, brigou E ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou, brigou E ainda terminou E ainda terminou E ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro E ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração Luís Depois de um mês Uma noite de lua cheia quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo Quando é seu companheiro e amigo é verdade É total É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Música 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 Down, down, down Down, 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 down Down, 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 down